Oh! 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 Tia! Tá sério! Não! Não! Cê tá onde, bebê? É o sonhado. Hã? É o sonhado. Eu vou levar a cerveja para a vó, e para o meu filho, e para a sua vó, para a sua mãe. Agora, agora, fica, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, com a sua mãe, se dá uma vovó, e eu vou levar ela. Não é o osso não, é caroço. Papai, é o osso. É caroço, bebê, é caroço. A Maria é sozinha. Ah, mas a Maria é sozinha. Ah, mãe, mas... Aí eu, eu, o que faz? Não, papai. Pois é, aqui, eu filmar ela aqui. Maria Eduarda, Maria Eduarda. Qual a sua fé, Maria Eduarda? Dois aninhos. Dois aninhos. Ela tem dois aninhos, falou quatro. Você tem dois ou quatro? Quatro. Quatro. Não, papai, é... Não, papai, é... De novo, de novo. Aí, de novo. Eu... Estou na sua filha, não é recebe. Não, agora vocês vão... Vou filmar, vou... Vou filmar, você desfila ela. É, desfila ela, vai. Vai, vai. 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 Vai.